Opa, e aí de boa? Hoje eu vou te ensinar a como instalar presets aqui no Lightroom Então bora pro vídeo sem enrolação, sem blá 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 Já estamos aqui no Lightroom e vamos aprender a como instalar os presets de forma simples e rápida Aqui em pré-definições você vai clicar nesse sinalzinho de mais Agora você clica em importar pré-definições Aqui ele já vai abrir uma janela onde você vai ter que procurar os presets que você quer instalar Achei aqui a pasta de presets que eu quero instalar Basta você selecionar os presets desejados e clicar em importar Automaticamente ele vai importar para pré-definições dos usuários E se você quiser importar para alguma pasta específica Basta clicar na pasta, clicar com o botão direito, importar e selecionar os presets desejados Agora você já pode utilizar seus presets e fazer as edições nas suas fotos É isso aí, vídeo rapidinho, sem enrolação Vou te pedir só uma coisa, deixa aqui seu like se esse vídeo te ajudou Se inscreve no canal para receber mais dicas Também me segue lá no Instagram que lá eu dou dicas exclusivas de edição de foto É isso aí, até a próxima, tamo junto, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!